Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu trouxe uma bebida muito tradicional aqui no nosso Pará, o tacacá. Eu vou mostrar para vocês todos os ingredientes que eu vou usar e vou mostrar como é que eu faço o tacacá. Já vi várias maneiras de fazer o tacacá, mas o tacacá verdadeiro, o tacacá da raiz mesmo, é feito com escoriálio e sal. Não existe cebolinha, não existe nada de outros temperos, cebola. Eu já vi várias pessoas colocando cebola e não é o tacacá tradicional. Eu vou começar mostrando para vocês tudo que eu vou usar e eu espero que vocês gostem dessa bebida. É uma bebida que vem muito bem-vinda na época do frio, na época do calor, em qualquer momento. Essa bebida é muito apreciada aqui pelos paraenses. Vou começar pelo camarão. Esse aqui é o camarão. Ele é o camarão seco, chamado camarão do Maranhão. Ele só é retirado a cabeça e aquelas perninhas que tem embaixo dele é retirado. E ele é colocado de molho para retirar o sal com limão, para ele não ficar com cheirinho pitiu. Aqui eu tenho o tucupi, tem um litro de tucupi. Aqui eu tenho um quilo de goma de tapioca, mas eu vou usar muito pouco, gente. Eu... é... mais ou menos 250 gramas só que eu vou usar. Só é para mim e com meu esposo que gostamos de tomar tacacá. Aqui eu tenho o jambu, ó. Ele já está catado, eu só vou colocar na panela para ele cozinhar. Nós temos a cuia de tacacá. E aqui tem uma... é... cestinha, né? Que é para colocar a cuia, para a cuia não virar. Então, o tacacá, ele tem que ser tomado na cuia, gente. Eu já vi gente tomar na vasilha de plástico, mas não é a mesma coisa. Já fiz a experiência, não é a mesma coisa. Não fica com o gosto natural do tacacá. E tem a pimenta, gente. O tacacá tradicional também leva a pimenta. Quem corra, quem curte pimenta, é bom. Quem não curte também, fica a critério de cada um. Eu, particularmente, amo comer pimenta. E gosto muito de tomar o tacacá com bastante pimenta. Aqui eu tenho a chicória, né? Eu tenho o alho. São três dentes de alho que eu vou amassar e colocar no tucupi para cozinhar. E tenho bem pouquinho sal, ó. Só uma pitadinha mesmo de sal, que é para temperar a goma. Porque uma goma sem sal é terrível. Então, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse tacacá. Eu espero que goste. Se vocês gostaram, eu convido vocês a deixarem o like. Eu convido vocês a se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada pelos comentários de vocês, por assistir esse vídeo. E vamos para o vídeo agora. Já coloquei o jambu no fogo. Quando vocês forem colocar o jambu para cozinhar, coloque um pouquinho só de sal. Só para temperar o jambu. Para ele não ficar sem graça. Gente, aqui eu tenho o camarão. Ele está de molho na água. Tenho que estar trocando essa água dele para tirar o sal. E aqui eu tenho um pedaço de limão. Eu vou espremer para tirar qualquer pitinho que o camarão tenha. E sempre irei trocar essa água. O jambu já está bom. Agora eu vou retirar e colocar no recipiente. Gente, aqui eu coloquei meio litro de água. Essa água vai ferver e eu vou diluir um pouco de goma com água fria. Que é para colocar aí dentro para fazer a goma do tacacá. Gente, aqui eu tenho três dentes de alho e duas folhas de chicória. Eu vou colocar aqui dentro da panela. E aqui, gente, eu tenho um litro de tucupi. Eu vou sacudir um pouco ele. Vou abrir a garrafa. E vou despejar esse ingrediente todinho aqui dentro. Como esse tucupi já ferveu bastante para colocar dentro dessa garrafa, eu vou deixar ele ferver mais ou menos uns 20 minutos ou 30 minutos. Agora ele vai para o fogo para ferver. O tucupi já está no fogo. Assim que ele ferver, eu mostro para vocês como é que ele vai ficar. Aqui, a água já está fervendo também. Aqui eu tenho 250 gramas de goma. Agora eu vou diluir e vou colocar lá dentro da panela. Gente, aqui eu tenho a água, uma xícara de água. Eu vou diluir aqui dentro. Vou mexer. Essa aqui é a goma que eu irei fazer. Mingau. Aqui eu tenho aquela pitadinha de sal. E agora eu irei ir para o fogo, colocar lá dentro da panela. Tem que mexer bem, gente, que é para não embolotar. Gente, olha como a goma está bem lisinha, ó. Não tem nenhum embolotado. Aí quando ela esfriar um pouquinho mais. Mas o tacacá tem que ter a goma bem quente e o tucupi bem quente. Gente, a goma está bem quente ainda. E o tucupi também já está pronto. Agora eu irei experimentar para vocês colocar na cuia, como nós tomamos o nosso tacacá. Gente, aqui está pronto já o tacacá. Aqui está o tucupi, ó. Bem quentinho. Aqui está a goma também, bem quentinho. Aqui está o jambu, o camarão, a cuia e a pimenta. Agora eu irei colocar um pouco de pimenta, porque eu gosto muito de pimenta, na cuia. E agora eu irei colocar um pouco de tucupi. Está fumaçando o negócio aqui. Colocar um pouco de tucupi aqui dentro da cuia, ó. Vou pedir para o meu esposo abaixar um pouco a câmera para cá, para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Agora irei colocar a goma. É bom com uma concha, gente, só que eu não tenho a concha. Eu só tenho uma, então eu coloquei no tucupi. Aqui eu ponho mais um pouco de tucupi. Aqui é o jambu. E aqui é o camarão. Mais um pouquinho de tucupi. E o tacacau está assim, ó. Bem quentinho. Eu vou provar para vocês, para vocês verem como é que está. Deixa eu levantar aqui, ó. Essa aqui é o melhor. A gente costuma, gente, é comer com um palitinho. Como eu não tenho palitinho, a gente toma assim também. Não usa colher, né, para tomar. Não usa colher. O palitinho, gente, serve para pegar o camarão. Para espetar o camarão. É, e pegar e enrolar também o jambu para a gente comer com o jambu. Como eu não tenho palitinho e tenho palito de churrasco, vou pegar o palito de churrasco. Gente, aqui está o palito de churrasco, né. Ele serve para fazer isso aqui, ó. Para espetar o camarão. E para comer o jambu. O sinal está muito quente. Mas essa bebida, ela tem que ser assim, bem quente mesmo. É uma bebida muito tradicional. A partir das três horas da tarde, você anda em Belém e você vê várias barraquinhas de tacacá. Está muito gostoso. Para espantar o frio, tem pessoas que saem da festa à noite, saem daquela ressaca de manhã, acaba tomando um tacacá. Que é para acabar com a ressaca. E o vídeo de hoje, gente, foi esse. Foi mostrando o nosso tacacá. Tacacá tradicional. Aqui vocês podem ver, ó. Tem a chicória. Então, ele só é temperado com chicória e alho e uma pitada de sal. Que é para dar o gosto. Do sal. Isso no tucupi. A goma tem que ser colocada uma pitadinha de sal. Que é para a goma não ficar sem sal. Não ficar sem graça. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti